Boa noite, acho que ficou de saldo foi que a gente continua evoluindo no nosso ponto de vista, acho que a gente conseguiu entrar bem no jogo, a gente fez um jogo extremamente competitivo contra o Cruzeiro no primeiro tempo, tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo e conseguimos jogar alto uma boa parte do primeiro tempo e conseguimos fazer o gol com algumas oportunidades no final do primeiro tempo, segundo tempo, em transições, em contra-ataques, talvez buscar o segundo gol, eu acho que é esse o saldo que fica, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, a gente consegue jogar fora de casa e com possibilidade de buscar a vitória o tempo todo e depois do gol e da expulsão o jogo mudou bastante, acho que daí a gente sofreu bastante, a gente teve que ficar em bloco mais baixo, a gente começou a tomar muitos cruzamentos, a segunda bola começou a ficar perigosa e no final das contas a gente sabe como é difícil jogar aqui, mas a gente veio para ganhar, a gente veio para tentar buscar a vitória, porque é muito importante pontuar, mas não deixa de ser um resultado pontuar fora de casa, contra o Cruzeiro, como terminou o jogo, não deixa de ser de alguma forma bom para nós, um ponto fora, mas realmente o que fica é o sentimento de que a gente está evoluindo, acho que isso é o mais importante como equipe, ainda mais agora que a gente tem um jogo importante contra o Atlético e as mexidas ficam difíceis, porque a gente perdeu o David muito cedo e daí te limita um pouquinho de buscar algumas soluções ali para o jogo, mas eu acho que a gente conseguiu levar bem. Boa noite, pai, pensado atualmente. Sim, a respeito do Cocão, a gente ia trocar, ia colocar o Vitor Luiz e o Leandro no jogo e foi bem na nossa frente, ele sentiu puxar um pouquinho a câimbra, ele correu demais ali no jogo e sentiu, ele não estava, eu acho que faz alguns jogos que ele não joga 90 minutos, não jogava 90 minutos, então ele sentiu um pouco o ritmo do jogo, apesar de estar muito bem no jogo e daí nos fez dar um passo atrás para a gente perceber ali os próximos minutos, se ele ia aguentar mesmo ou não, porque era o nosso último ato, então se a gente trocasse a gente não poderia trocar mais ninguém, então a gente optou por segurar um pouquinho para ver se ele ia aguentar ou não e logo na sequência ele foi expulso, aí mudou a nossa opção ali. Em relação ao Esforza e o PH, eram trocas que a gente ia fazer, Coutinho a gente tem que ter muita paciência agora para a gente não queimar etapas com ele, então a gente precisa ter o Coutinho sempre, então eu tenho falado sobre isso, a gente vai ter que regular a minutagem dele para a gente contar com o Coutinho sempre, não adianta a gente tentar mantê-lo 90 minutos porque ele está voltando agora, então é o segundo jogo dele, o primeiro jogo como titular, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e dosando a minutagem dele até a gente conseguir deixá-lo 90 minutos em jogo, porque o Coutinho é um jogador muito acima da média, mas a gente tem que ter paciência para não perdê-lo, e o Hugo era um jogador que é importante para o jogo contra o Atlético também, a gente sabia que a gente teria algumas trocas também para pensar no jogo do Atlético, a gente precisa ter saúde para jogar contra o Atlético, a gente optou por algumas trocas também já pensando também no jogo do Atlético, a gente precisa dar ritmo para alguns outros jogadores, então foi muito em cima disso também algumas opções ali. O David vai fazer o exame amanhã, amanhã que a gente vai ter clareza, inchou um pouquinho o joelho dele ali, mas não adianta a gente falar o que é agora, porque só vai ter a resposta depois do exame amanhã, então amanhã que a gente vai ter clareza realmente o que vai acontecer, mas é um jogador importantíssimo, a gente já perdeu o Adson do outro lado, o David é um jogador que está com uma regularidade muito alta, é um jogador, como você falou, com muita participação em gol, realmente é um jogador que nos ajuda demais, a gente espera que não seja nada grave, mas a gente amanhã vai ter essa resposta. Pai, boa noite para você, Giovana Pires da TV Globo, você falou agora há pouco sobre as alterações serem feitas já pensando nessa partida contra o Atlético, eu queria saber, tirar uma dúvida com você, digamos assim, porque o Paier acabou não entrando e aí aquela história que o Felipe Coutinho foi titular, isso também já é pensando nessa partida, tem essa possibilidade que o Coutinho seja titular de novo, o Paier não seja utilizado? A respeito de quem vai entrar contra o Atlético, a gente ainda tem que analisar mais, estudar um pouco mais, o Coutinho estava apto para começar o jogo hoje, então a gente quis iniciar, era importante ele iniciar um jogo e ter essa minutagem um pouco mais alta do que entrar no segundo tempo, e o Paier poderia ser uma possibilidade de troca, mas o jogo caminhou para outras situações, então tanto depois do gol, quanto depois da expulsão, o jogo pedia outras situações, então foi muito em cima disso, o importante é a gente ter jogadores com ritmo, o Paier é mais um jogador que estava jogando, então tenho certeza que se a gente precisar dele, ele vai estar muito pronto para poder nos ajudar. Eu acho que são as duas situações, a gente precisa manter vivo sempre a disputa interna, porque isso faz a gente crescer também como equipe, e a gente tinha que pensar também no próximo jogo, e além do jogo do Atlético a gente ainda tem o Juventude no sábado, então é uma pequena maratona de três jogos que a gente precisa ter muita assertividade no que a gente vai fazer, então quanto mais jogador a gente estiver com ritmo de jogo, no nível muito próximo, isso vai ajudar muito a gente nessa reta final do campeonato também. E hoje eu acho que o saldo foi positivo nisso também, porque quem entrou jogou muito bem, a gente conseguiu manter um padrão de jogo que a gente vinha fazendo, a gente começa a ter cada vez mais dúvidas positivas de quem pode entrar e quem não pode entrar, então eu acho que isso é muito mérito do que a gente vem fazendo, o que o Vasco vem trabalhando, colocando mais jogadores à disposição, jogadores num nível muito parecido, mais jogadores com ritmo de jogo, então eu acho que o caminho é esse, a gente precisa manter essa regularidade de jogo agora, independente do jogador que a gente coloque, manter uma equipe estável, equilibrada, que consiga buscar a vitória o tempo todo, e acho que a gente está no caminho. Rafael, boa noite, Vitória Leite da ESPN, você falou algumas coisas sobre o jogo contra o Atlético, e eu sei que agora está focando no brasileiro, mas pela importância do jogo, vocês até vão ficar aqui, é uma logística que foi pensada, queria saber o que você está pensando nessa partida de quarta-feira contra o Atlético, e até o motivo de terem de fato ficado aqui, já que é uma viagem curta, o que você está fazendo nessa partida? Sim, é o jogo mais importante do Vasco no ano, talvez de alguns anos, a importância desse jogo, acho que o Vasco vai lutar muito para tentar chegar nessa final, então todos os mínimos detalhes a gente tem pensado, para a gente se preparar da melhor maneira possível, encarando essa semifinal, que é dificílima contra o Atlético, então o ficar aqui é mais um detalhe que pode fazer a diferença lá na frente, e a gente tem que competir muito, a gente tem que competir muito, a gente tem que jogar muito, a gente tem que tentar levar o jogo aberto para São Januário, então, de novo, os detalhes vão fazer a diferença, e a gente está tendo muito cuidado para tentar ser assertivo em todos os detalhes. Rafael, me permita insistir um pouco nessas mudanças que você fez, nem por questão de peças não, cada um tem a sua característica, mas, assim, taticamente, talvez a que tenha sido diferente nos últimos jogos, já aconteceu o recorte passado, anterior, foi o Puma e o Paulo Henrique, ele pegou o lado direito naquela dobradinha, essa é uma mudança tática, também já pensando na sequência de quarta-feira, e no que você tem sentido ali, que o Rayan já passou por ali, o Jean David já passou por ali, o próprio Emerson começou ali. desde que o Edson saiu, era um jogador com característica muito diferente do que a gente tem no grupo, e o Puma era um jogador que estava entrando muito bem, então, ele fez o gol contra o Atlético Paranaense, ele deu a assistência contra o Flamengo, e é um jogador que estava no nível muito bom, foi convocado para a Seleção Uruguaia, então, ele está num momento muito bom, a gente precisa aproveitar esses momentos dos jogadores também, hoje ele entrou como lateral, o PH também é um lateral, está num nível muito bom, e essa dobra que a gente já fez com o Piton e Leandrinho, com o Vitor Luiz e Leandrinho, com o Vitor Luiz e Leandro, a gente sabe que ela pode acontecer do outro lado também, eu achei até que a gente terminou o jogo ali com o PH e o Puma, e o Puma conseguiu algumas boas ações ofensivas ali, então, acho que a gente ganha mais uma opção, mais uma opção tanto tática quanto estratégica, para iniciar um jogo ou no decorrer do jogo, e o mais importante é que os jogadores estão se sentindo confortáveis com essas dobras que a gente tem feito, e eu acho importante a gente tê-la, e a gente vai tentar pensar a melhor maneira, se é contra o Atlético ou não, de usá-la, mas são respostas boas que os jogadores estão dando, e nos deixa com boas opções. Aqui, Paiva, mais uma vez, o próprio Marcelo falou ontem, em relação ao presidente Perinho, também se posicionou, em relação à questão da CBF, queria saber da sua parte, mas em questão da parte tática, em relação ao calendário, mas uma projeção do seu jogo decisivo pela Copa do Brasil? A respeito das mudanças de datas, o Pedrinho e o Marcelo, eles já se posicionaram, posicionaram o que o Vasco pensa, a gente sofreu contra o Atlético Paranaense, a convocação ali do Puma e o Menezes, um chegou à noite da véspera do jogo, outro chegou no dia do jogo, e a gente achou que a justiça seria manter a data como ela estava no calendário, porque a gente sofreu com isso, e a gente acha que seria mais justo manter a data, e houve as mudanças, a gente se sentiu prejudicado, assim como eu acho que o Corinthians também, e eu acho que é importante a gente colocar o que o Vasco pensa, assim como o Pedrinho e o Marcelo já fizeram, mas da parte tática, a gente precisa estar pronto para o jogo, acho que isso não pode tirar o nosso nível de concentração, o que a gente vai fazer no dia a dia, as nossas estratégias, elas têm que ser muito coerentes, e a gente vai deixar para o Pedrinho, para o Marcelo, tentar pontuar qual é o posicionamento do Vasco nos próximos dias e nas próximas semanas. Eu queria que você falasse só um pouquinho especificamente das atuações de dois jogadores, primeiro o João Vitor voltou a se titular na zaga, e agora numa dupla diferente, antes ele estava jogando muito com o Michael, e agora hoje ele jogou com o Léo, na minha visão o João Vitor foi um dos melhores em campo hoje, queria que se faça um pouco dele, do quanto que essas duplas diferentes, se complementam de formas diferentes também, e cumprimentou o Vasco. E também sobre o Emerson Rodrigues, que é um jogador que tem uma característica, acho que falta um pouco o que você falou do Adson, que é aquela recomposição, ele tem muita saúde, a questão que a gente falou do Lugo também, mas que em determinados momentos, talvez na tomada de decisão, ainda tem alguns problemas no ataque, hoje ele teve muita participação, mas em alguns momentos acabou falhando. Bom, a respeito do João e Léo, eu acho que mais uma vez a nossa dupla foi muito boa, fez um bom jogo, alguns jogos atrás, ou lá no início, pelo menos desde quando eu estou, os nossos defensores foram muito criticados, e eu acho que de alguns jogos para cá, a gente tem conseguido ter uma regularidade muito alta, tanto com o Michael, com o Léo, o Michael com o João, o João com o Léo agora, isso demonstra o quanto a gente tem evoluído, como equipe, coletivamente, como a gente tem conseguido colocar mais jogadores na mesma posição, com condição de fazer grandes jogos, e para mim o João e o Léo fizeram um grande jogo hoje, te pressionou o Cruzeiro alto quase o tempo todo, Lautaro é um jogador muito rápido, muito difícil de marcar, saímos com os dois zagueiros amarelados, mas eu acho que eles conseguiram fazer o que era o plano de jogo, então vai deixando sempre dúvidas positivas na nossa cabeça agora, quem é a próxima dupla, se a gente vai mudar, se a gente vai manter, então a gente tem conseguido fazer o Vasco crescer, o grupo tem evoluído, e o elenco tem crescido cada vez mais, com boas respostas dos jogadores, a respeito do Emerson, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para adaptação, um jogador que vinha de um outro campeonato, tanto o campeonato mexicano, quanto o campeonato americano, e tem se adaptado, o Emerson é um jogador que às vezes toma boas decisões, daqui a pouco ele toma uma decisão que não é tão boa, mas eu acho que faz parte do processo, a gente tem que ter paciência, é um jovem jogador com muito potencial, acho que ele tem crescido, tem entendido melhor o jogo do Vasco, como é o futebol brasileiro, e a gente tem que ter paciência, mas eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, vai evoluir muito mais, é um jogador aberto para receber novas informações, para interpretar melhor o jogo, e acho que ele está no caminho para desenvolver bem, terminar muito bem a temporada. Boa noite para você, Rafael, o Divaldo Guilherme da Ritoral News, gostaria que você falasse um pouco sobre o Jair, veio, sem pena de uma lesão muito grave, expectativas, até para você já passar um panorama, é pós mesmo data FIFA, e se ele já te passou algumas dicas aí da turma do Atlético, porque tem muita gente que jogou com ele, para esse jogo de quarta-feira, por favor. A gente está muito feliz com o retorno do Jair, é um jogador muito querido pelo grupo, pelo Vasco, é um jogador de uma qualidade imensa, tenho certeza que vai agregar muito para a gente, mas também é um jogador que a gente tem que ter um pouco de paciência, está voltando, é um jogador que tem que ter confiança nas ações, já está treinando com o grupo, treinou um período ali com volume mais baixo, então tem que se condicionar fisicamente, a gente vai tentar não pular etapas, mas ele já está treinando com o grupo, já está treinando, já está com contato, vai ganhando ritmo de treino a cada dia, e é um jogador que vai agregar muito para o Vasco, a gente só precisa ter paciência para quando vai ser, é difícil pensar ele tão já, porque precisamos ter paciência, a gente não pode colocá-lo em uma dificuldade, como estão sendo todos os jogos agora, então um pouquinho de paciência, ele vai entrar no momento certo, a gente conversa muito sobre todas as equipes que a gente vai jogar, os jogadores colaboram muito com as decisões que a gente vai tomar, então é um grupo que tem a cada jogo contribuído muito pelo processo ali do jogo, e o Jair tem ajudado muito a gente também para pensar no Atlético Mineiro. Obrigado.